O tempo não tem dado trégua na região. E se não bastasse o calor, a fumaça que tomou a cidade nesse fim de semana trouxe uma série de problemas. Nós ontem optamos por fechar, devido a grande quantidade ao noticiário e a grande quantidade de fumaça. Assim que eu acordei, identifiquei que o tempo não tinha melhorado, estava muito enfumaçado ainda. E através das redes sociais eu vi uma notificação da Secretaria de Saúde avisando que o melhor a se fazer era ficar dentro de casa para evitar inalar essa fumaça que estava em grande quantidade. E os problemas não param por aí. Essa onda aí de vai e volta, a imunidade da gente vai lá no pé. A Defesa Civil emitiu um alerta amarelo por causa das fortes rajadas de vento e da fumaça que deixaram a cidade em tons de cinza nesse domingo. Mas será que vem aí um respiro? A fumaça sempre associada ao calor extremo, mas ela também pode ser um símbolo da chegada do tempo frio. Um cafezinho, um chá ou até um chocolate quente pode ajudar a manter o corpo aquecido para as baixas temperaturas que vem aí em Uberlândia. Pelas ruas, foi fácil ver um uberlandense todo agasalhado. Prejudicou muita gente, a população com doenças respiratórias, principalmente essas pessoas que já têm esse quadro. E para alguns empresários, o frio pode ser um bom sinal. Na verdade, o prejuízo maior é não estar disponível para aquele momento, porque muitos clientes que têm, às vezes, uma carga horária um pouco mais excessiva, eles acabam deixando para frequentar as cafeterias nos fins de semana, né? Então, domingo é um dia deles. Então, na verdade, o nosso maior prejuízo foi a falta de consumo mesmo durante aquele dia. E a gente espera que agora, com esse frio, a gente recupere os prejuízos, né? Porque fica um clima mais propício para o consumo de cafés e bebidas quentes.